Boa tarde, pessoas. Mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida. Deixa eu arrumar aqui a minha blusa. Eu sou eu, Kai. Então, o vídeo de hoje é um FD, mas um FD de série. Faz muito tempo que eu não fazia um FD de série. Não porque eu não veja séries, mas porque eu sou vacilão. E a série de hoje é uma série meio que documentário. É uma série de quatro episódios só. É uma curta, uma série curta no caso. Eu gosto de fazer séries curtas e já acabou, né? E o nome da série é The Most Dangerous Animal of All. Ou seja, o animal mais perigoso de todos. The Most Dangerous Animals of All. Em inglês é uma bosta. Mas qual é a pegada dessa série? Aproveito e gravo aqui pra vocês verem até lá. Aí já vai ficar mais fácil. Então, essa série conta a história desse... Aqui tá o título certinho, preciso ler. Mas ela conta a história desse rapaz aqui. Um senhor já de uns 60, 50 e poucos anos. Que foi adotado. Pra uma boa família e tal. Vocês podem até ler aqui se quiserem. Enfim, essas coisas da série. Mas ele foi adotado pra uma família muito carinhosa e tal. E esse é o que é um documentário onde chega e fazem a investigação, né? É um documentário que mostra a investigação que ele fez durante a vida dele inteira. Pra descobrir quem era o pai e a mãe dele. Pra ele descobrir quem era o pai e a mãe dele. Porque ele ficou muito, enfim, complexado. Paranoeco, até doente e no sentido psicológico mesmo e emocional. Por causa de ser uma pessoa abandonada. E ele caça o pai dele e a mãe dele a vida inteira. E ele descobre quem é a mãe dele. E vai juntando as peças e vai querendo descobrir e desvendar quem era o pai dele. Quem ele é. Descobrir quem ele é no mundo. Como ele se entende como pessoa e tal. E ele acaba descobrindo, de acordo com a investigação dele. Que o pai dele, além de ser um pedófilo. Porque pegou a mãe dele na escola, assim, bem zoado a história do pai dele. E conquistou a mãe dele. E meio que não chegou a estuprar. Mas teve uma relação inadequada, né? Com uma menina menor de idade. E acabou brigando com ela. Fazendo outras tretas de um relacionamento completamente doentio. Ele era uma pessoa muito difícil, de acordo com a mãe biológica dele. E ele foi descobrindo coisas e descobrindo outras coisas. E foi procurando o paradeiro do pai. Para descobrir se ele conseguiu encontrar o pai dele. Porque ele queria reconhecer o pai dele. E nisso ele descobre que o pai dele era um suspeito. De ser um serial killer. Que no caso é o serial killer do Zodíaco. Que é um serial killer famoso nos Estados Unidos. Que nunca foi pego. E ele vai fazendo toda a montagem. A série, né? Que é um documentário. No primeiro episódio ele vai fazendo uma montagem, né? De como é essa investigação dele. Dos sentimentos dele. De perda, de carência. E da relação dele com a... Sei lá, ele teve várias esposas. Ele não conseguia manter uma relação estável. Embora ele fosse bem relacionado com os pais adotivos. Ele sempre teve essa desconexão. E em geral ele começou uma relação com a mãe, né? Conheceu a mãe, né? Enfim, estabeleceu um vínculo. Mas ainda assim tinha muitos problemas de relacionamento. Vocês podem até achar a legenda das séries aqui no... Legenda das TV se vocês procurarem. Mas cortando aqui. Aí esse cara... No decorrer do primeiro episódio, segundo episódio. Vai mostrando mais coisa. Vai... Enfim, esse Gary, né? Vai mostrando como ele se constituiu como... Como investigador. E como ele vai solidificando o paradeiro do pai dele dia... Dia a dia não. É ano a ano, né? Tanto na vida dele, quanto no rastreio dos anos de vida do pai dele. E ele vai descobrindo várias conexões. Como... Bem, ele vai pegando pistas aqui e ali. Sobre locais onde o pai dele foi internado. Por causa de uma clínica de recuperação de pessoas com problema. Quais estados, quais a profissão do pai dele. Porque ele era um viajante de... Fazer, sei lá, algumas entregas no México. Voltava e ia. E batendo isso com o cronograma dos assassinatos... Do assassino do Zodíaco. Ou seria o creleiro do Zodíaco. Então ele vai reconstruindo o passado do pai dele em paralelo com essa figura que é o assassino. Que é o psicopata. E ele vai crer de dois pés junto que o pai dele era o assassino. Ele vai lá, pega a caligrafia do pai dele e consegue ver. Tenta fazer um comparativo. Ele tem um momento lá que ele até junta o DNA de uma impressão... Sei lá, de sangue ou de um polegar parcial. E diz que bate com o DNA teórico do pai dele. E ele começa a caçar tudo, assim... O retrato falado do caso do assassino do Zodíaco também teria uma semelhança com o pai dele. E ele monta um caso inteiro de realidade em paralelo com essa figura mítica. E tem todo o processo de investigação do assassino do Zodíaco. A polícia. Quem que era a polícia. Quais eram as pistas. O ego da polícia. Os interesses policiais. O porquê que o assassino não foi descoberto, embora tivesse fragmentos, assim... Um assassino que brincava com a mídia. Mandava cartas, assim, pra mostrar que ele tava matando pessoas. Dando pistas dos assassinatos. Mandando uma espécie de código, né? Pra ser decifrado pelos jornalistas e pela polícia. N coisas, N pistas. Era um psicopata muito metódico em alguns sentidos. E um tanto quanto relapse em outros. E o Gary vai juntando todas as pistas pra dizer que era o pai dele. E a pegada do documentário, e é muito engraçado esse documentário. Ele fica meio que no meio termo entre fictício e realidade. Onde você não sabe se aquilo que ele tá dizendo aconteceu. Ou se é uma invenção. Não dá pra saber se aquilo ali que o documentário tá dizendo... Ele fica um tanto quanto romantizado, sabe? Dramatizado. E você nunca tem certeza se aquilo é de fato uma série. Ou se aquilo é de fato um documentário. Eu fiquei na dúvida do documentário inteiro. Mas ele vai construindo o perfil do Gary. O perfil do pai dele. E vai dando aquela expectativa. Nossa, ele encontrou o pai. O pai dele é o assassino. E depois ele vai desconstruir isso. Ele vai desconstruir com os dois pés no peito. E isso é o legal dessa série. O legal dessa série não é a série. O legal dessa série não é o Gary. Não é a conexão. É a desconstrução de um feixe de realidade. De um feixe de ficção. De um feixe de fantasia. Do Gary ficar 20 anos da vida dele materializando um pai. Escrever um livro. É um best-seller. E dar toda aquela prova material. Contratar uma escritora, uma investigadora. Pra ajudar ele a fazer o livro. E rastrear todas as provas. E fazer as provas coadunarem e afunilarem naquilo que ele queria. Que era a resposta. E a resposta dele era uma resposta meio que com o Norte já definido. Que o pai dele era o psicopata. Que o pai dele era o assassino do Zodíaco. E o documentário ele vai desconstruir isso no último episódio. Acho que no último episódio inteiro. Ele detona com o Gary. Detona com todas as provas do Gary. Detona com todo o processo de... Isso é um spoiler, mas detona com toda a investigação do Gary de 20 anos. Se esse cara for um cara realmente vivo. E não for um drama isso. No sentido de ser uma série. Mas sim um documentário sobre fatos reais. Cara, ele arrebenta... Esse documentário arrebenta com o Gary. E é lindo ver o Gary se ferrar. Não que você não desgoste do Gary. Mas você desgosta do Gary porque ele é um babacão mesmo. É um personagem bem tosco. Embora ele rastreie o pai dele a vida inteira. Ele é um toscão. Aí o que acontece? Aí você vê ele jogar o Gary na lama. E é muito interessante. Não sei também se o pai dele era ou não. Um zoológico. Tanto faz. As provas eram inconsistentes. E foram limadas uma a uma. E o Gary ficou com uma cara de... Nada assim no fim da série. Então é uma série que eu... Vim aqui fazer esse vídeo mais pra recomendar esse documentário sério. Porque é curto. Só tem quatro episódios. São quatro horas de documentário. Ou de série. E é muito legal pra você ver a progressão. De como o documentário é montado. A montagem, a direção. Os fatos sendo montados. A dramatização. É um prato cheio pra quem gosta de roteiro. Pra quem gosta de manipulação de drama. E tem todo um plano de fundo. Que é interessante. Que é um conflito interessante. Que é descobrir o passado do pai do Gary. A reconstrução da personalidade do Gary. E as paranoias do Gary. E é um mistério. Esse assassino. E toda investigação de polícia. Que foi feita na época dos assassinatos. Ele nunca foi pego. É um mistério. Que nunca foi resolvido. Mas enfim. E tanto a metódica de assassinato. Desse serial killer é estranha. É bem... Enfim. É um documentário muito bem bolado. Assim. Muito bem montado. E eu tô aqui recomendando ele. E também. Porque eu achei muito divertido. Eu gostei bastante de ver. Porque foi muito engraçado. Você ria muito. Assim. Tipo. Somente no último episódio. Você ficava. Nossa cara. Foi bem na hora. Embora muito triste. E dramático. Por toda a situação do Gary. Que é o... O órfão. O órfão. Não. O cara que foi pra adoção. Não é o órfão. Porque os pais morreram. Mas... É o cara que foi abandonado. Mas as pessoas. Tô aqui recomendando essa pequena série. Assistam se puderem. É um documentário bacana. Procurem Torrent da Vida. E vejam toda essa trama. Que eu já dei spoiler do fim. Mas... É divertido. É divertido mesmo. Vale a pena. Não deu uma nota grandiosa. Nem nada. Mas... Na MDB da vida. Mas... Ah. Vale a pena. Vale a pena ver. Até mais aí. Beijão.